Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Primeiro, antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas pra vocês por estar ausente das lives aí. Eu vou voltar a fazer, provavelmente nesse final de semana, pra gente pegar nosso ritmo de bate-papo, enfim. Mas vamos lá. Hoje eu vou responder a pergunta bem legal que veio do YouTube. A pergunta é a seguinte. Olá Raquel, uma pergunta. Você considera que o colar eletrônico pode ser usado em cães inseguros e medrosos? Se sim, em que situação você usa e você usa em indivíduos com esse comportamento? Vamos lá. A colar eletrônica pode ser usada pra cães medrosos sim, tá? Eu já usei várias vezes e eu acho que pode ser uma excelente ferramenta pra destravar, né? Esse momento de pânico que os cachorros entram. Claro que é importante considerar que tem uma série de características e tipos diferentes de insegurança. Ou seja, tem cães que tem medo de pessoas, tem medo de barulho, medo de objeto, medo de rua, enfim. Vou dar um exemplo pra você de uma cachorra que eu trabalhei com a colar eletrônica, que era bastante insegura. Essa cachorra ficou no canil até mais ou menos uns três meses e meio. E quando ela veio pra cidade, ela teve muita dificuldade de se adaptar com o ambiente urbano. Ela tava acostumada com o ambiente mais tranquilo, mais sereno. Então, grama, outros cachorros, aquela coisa bem tranquila, aquele clima meio que de sítio. E de repente ela veio pro centro, pro olho do furacão aqui na cidade, né? Pra morar num bairro super movimentado, com muita gente passando, muito ônibus, muito comércio, enfim. O que que acontecia com ela? Ela não tinha problemas com as pessoas em si, mas ela tinha um certo receio, muito na verdade, de sons, barulhos e movimentos rápidos, né? Então, sair pra caminhar com ela era um problema muito sério, desde o início. Então, uma guia normal fazia uma guia lisa, uma colera lisa ou uma guia unificada só. Não adiantava, porque ela, você sabe, botava o pé pra fora do portão e ela se jogava, literalmente, na direção, em qualquer direção que fosse pra se esconder daquilo. Então, isso pode ser muito perigoso pra um cachorro. O cachorro pode se machucar, se você soltar a guia, ele pode até ser atropelado, enfim. Eu entrei com ela, com a colera eletrônica e com a Prone Color pra dar a direção. É muito importante a gente entender que a introdução da colera eletrônica, ela tem que ser feita junto com a ferramenta de direção, pra que o cachorro entenda o que fazer com o sinal. O que a gente fez? A gente trabalhou bastante na fundação, no esclarecimento do que o sinal da colera eletrônica representava pra ela, dentro de casa. Então, eu fiz alguns exercícios simples que eu gosto de fazer, que é ter um cachorro numa guia de pelo menos um metro e meio, a colera eletrônica também, deixar o cachorro se distrair um pouquinho, assim que ele se distrai, você dá o sinal e chama ele pra você. Ele veio pra você, você pode pagar com afeto, comida, ou o que você quiser pagar. Eu quero que o cachorro se sinta feliz e a recompensa dele venha de mim. Então, eu quero que ele associe o sinal a parar a distração, seja lá ela qual for, volte pra mim. Quando você voltar pra mim, tudo vai ficar maravilhoso. Essa é a ideia do primeiro momento de fundação. A gente fez bastante coisa com ela dentro de casa, eu trabalhei com ela algumas coisas de obediência, como trabalhei ela ficar no place, trabalhei a indução do place, trabalhei essas coisas todas com a colera eletrônica em casa. Pra que a gente pudesse partir pra rua e ela entender um pouco melhor o que a colera eletrônica representava. Claro que todas as ferramentas, elas têm que entrar num contexto de convívio, onde a ferramenta seja uma extensão de você, não um substituto de você. Então, eu só queria ter um impacto maior pra ela nessas situações de estresse maior que ela ia viver. Então, não é que o cachorro não vai lidar com o estresse, ele simplesmente tem que aprender a lidar com o estresse de uma maneira diferente. Ele tem que enfrentar gradualmente o que tá acontecendo ali, um passo de cada vez. Então, pra ela a colera eletrônica foi excelente, porque assim que a gente começou a sair com a coleira, todo momento que eu via a intenção dela de entrar em pânico, eu corrigia, trazia ela de volta pro lugar que eu queria e a gente continuava. A gente fez várias repetições, em calçadas diferentes, em pedaços do bairro diferentes, onde tinha menos movimento, depois um pouco mais, depois um pouco mais, até ela se sentir um pouco mais à vontade. Ela era uma cachorra 100%? Não, porque ela era uma cachorra muito sensível. Parte disso é da genética dela. Então, o que eu queria é que ela aprendesse a enfrentar as situações. Eu não destruí a identidade dela como uma cachorra mais sensível, mas ela aprendeu a lidar com essas situações de uma maneira bem melhor. Então, ficou bem mais fácil pra ela transitar em ambientes sociais por conta da intervenção que eu tive com ela na coleira eletrônica e a direção que eu dei junto com a Prone Collor. Mas tem casos e casos diferentes. Vale lembrar que a coleira eletrônica é uma coleira que precisa que você tenha uma habilidade de manusear o cachorro mais forte, porque você vai ter que encostar no cachorro, pegar, fazer o ajuste certinho do cachorro, botar uma segunda coleira. Então, eu já atendi um caso também de um cachorro que ficou seis anos no abrigo. Na verdade, nasceu no abrigo, ficou a vida inteira lá e foi adotado por outra família. Então, ele estava muito acostumado com a presença de outros cães, mas ele tinha verdadeiro pânico de pessoas, inclusive dos donos. Então, ele era um cachorro que... O processo com ele teria que ser um pouco mais gradual, que foi primeiro criar uma relação um pouco mais de confiança, usar bastante a comida do dia pra criar essa proximidade um pouco maior, depois condicionamento com a focinheira, pra eventualmente a gente transicionar pra uma ferramenta melhor. Então, eu também teria usado com ele a coleira eletrônica, teria sido muito vantajoso nesse sentido. Mas vão ter várias nuances de medo, né? Insegurança é um tópico bem grande pra se lidar e tem várias formas de se manifestar em cachorros diferentes. Muitas vezes, sem querer, a gente nutre essa insegurança do cachorro. A gente acaba tendo dó, tendo pena, não sabendo muito como lidar, mas é mais uma fragilidade que o cachorro precisa enfrentar. Às vezes, é como se você pensar, tem pessoas que não gostam muito de multidão, é lógico que você vai respeitar a individualidade de cada um, mas você tem que saber o que fazer quando você está numa multidão. Essa é a pergunta principal, nem que seja como se comportar ali até você sair dela. Então, estresse é necessário, estresse faz parte da vida nossa e dos cachorros. Então, é importante a gente saber lidar com o estresse, saber ensinar o cachorro a lidar com isso também. Eu vejo muita gente, às vezes, quando tem principalmente dificuldade do cachorro de lidar com estímulo diferente do lado de fora, né? Do lado de fora que eu digo fora de casa. Seja cachorros que não têm tanta habilidade no passeio, porque foram privados dessa atividade durante muito tempo. Então, tudo lá fora deixa o cachorro assustado. Seja a presença de pessoas diferentes ou de outros cachorros. A coleta eletrônica pode ajudar bastante. Mas lembre de criar uma boa fundação no início do processo, trabalhar uma boa introdução para que o cachorro entenda de verdade o que o sinal da coleta eletrônica representa. Isso é fundamental, tá? Para depois você partir para um cenário onde o cachorro vai estar numa situação de estresse um pouco maior e você vai ter que, talvez, usar a coleta eletrônica em níveis diferentes para que você possa quebrar isso. Lembre, o medo e a insegurança é uma explosão, é um mix de emoções que leva o cachorro para um lugar onde ele quer sair daquilo ali de qualquer jeito. Ou seja, a associação negativa dele já existe, seja com o que for. Seja com gente, vassoura, lá fora, barulho, ônibus, moto, seja o que for. Então, não é que você vai piorar a situação se você intervir. Não, você tem que intervir para que o cachorro possa melhorar. Ou seja, você tem que quebrar esse ciclo para que o cachorro saia desse ambiente, desse quarto preso pequeno, desse quadrado onde ele fica quando ele está com medo para que ele se motive a sair dali e tentar reagir de uma maneira diferente. E é essa transição que o cachorro precisa de você. Mas para que essa intervenção tenha um valor correto, você precisa fazer uma boa introdução da coleta eletrônica que vai te ajudar a estabelecer essa relação com você, né? É a coisa de você usar a coleta eletrônica como extensão de você dentro da formação de um relacionamento de mais confiança entre você e o cachorro. Isso envolve também a questão hierárquica, que é o cachorro saber respeitar você e saber que ele pode confiar em você ao mesmo tempo, mas que você também vai desafiar ele em algumas situações, tá? Então, tem várias questões nesse meio, nesse miolo aí. Mas eu uso sim, eu acho que é super válido. Se você quiser me explicar, se você tiver algum caso específico, que tiver características específicas, você pode me passar um pouco mais de detalhes sobre isso. Porque eu posso tentar te ajudar. Quando a gente falar de cães que têm um certo receio de pessoas, e se você pode e consegue manusear o cachorro, você pode usar a coleta eletrônica para evitar que ele fuja de situações. Seja da pessoa, enfim. Mas é lógico que tem sempre o elemento de você advogar pelo cachorro aí. Não é que você vai forçar o cachorro, no primeiro momento, a ser super carinhoso com uma pessoa. Mas é simplesmente ele existir com a pessoa. No ambiente da pessoa, com certa distância. A coleta eletrônica pode te ajudar a bloquear essa coisa do cachorro querer fugir da situação o tempo todo. Então, isso é uma grande vantagem também, tá? Mas, como eu te falei, eu gosto, eu uso bastante. Eu acho que medo é uma coisa que pode ser trabalhada bastante com a coleta eletrônica, no sentido de direção. Muitos cachorros inseguros e medrosos são cachorros que nunca tiveram alguém que dedicou tempo, na verdade, para ensinar para eles o que eles precisam aprender. E essa intervenção com a coleta eletrônica pode, talvez, abrir essas portas. Se a pessoa for dedicada e souber trabalhar com equipamento, com certeza vale muito a pena, tá? Mas é isso. Se você quiser, como eu te falei, se tiver mais detalhes para me dar sobre algum caso específico, eu deixo aqui nos comentários. Para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se tiverem pergunta em relação a isso, deixe aqui também que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.